Olá, meus amigos. Olá, amigos. E aí, galera? Olá, galera. Hoje nós vamos tocar uma música original. A música é minha e as letras são da minha querida amiga Ana Blue. É em português. A música é da Lareça, mas os versos são da Ana Blue. Sim, é isso. E o nome desta música é Dente de Leão, que significa Dendlion. Pronto? O destino muda é a comparação. Felicidade é Dente de Leão. Felicidade é Dente de Leão. Não tem que ser difícil, não tem que deixar secar. É só pegar, soprar e espalhar. 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 Antes, felicidade pra mim era tal qual o trefo de quatro folhas. Raridade, tanto. Procurei remexir nas folhas os frutos dos caos. Se não pude mudar o destino, mudei a comparação. Felicidade é Dente de Leão. Felicidade é Dente de Leão. Não tem que ser difícil, não tem que deixar secar. É só pegar, soprar e espalhar. 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 Dente de Leão. Dente de Leão. Mente de Leão. Beijos. Bye, bye. Bye, bye.